Ela não é autorizada enquanto pessoas do mesmo sexo, mas porém, entretanto, ela poderia realizar um contrato junto ao cartório, ao registro de cartório, as notariais, fazendo o que? Uma união de fato. Ah, um contrato social. Um contrato social, uma união civil, né? É como se fosse um contrato mesmo, para garantir eventuais direitos, mas não garante totalmente. Isso depois ela vai ter que discutir ou rediscutir na própria justiça. Esse contrato, por si ou por si, só não garante, mas ele ajuda muito. Quais eventuais direitos, por exemplo? A aposentadoria? A aposentadoria, hoje, o Brasil é um dos países pioneiros, né? Foi interposta uma ação civil pública pelo Ministério Público e o Ministério Público ganhou uma ação contra o NSS e foi autorizado o pagamento da pensão por morte e do auxílio reclusão para os dependentes de primeira classe. No caso aí, né? Também para os homossexuais ou homoafetivos. Mas o grande problema está em conseguir comprovar. Comprovar o quê? Que viviam juntos, né? Normalmente, está lá no NSS, às vezes pedem lá no rol, tem o rol do decreto, artigo 22, pede lá, certidão de casamento, filhos e a vida em comum. Fica um pouco complicado, né? Então, uma das provas seria o contrato, que seria uma das provas. Quais outras provas? Testemunhas. Conta conjunta? Conta conjunta. Correspondência? Correspondência. Mas isso também é um pouco complicado, né? O contrato, uma manifestação clara de vontade, falando, olha, eu vivo com ele. Ele é meu dependente, nós construímos tudo junto, tudo que nós temos foi graças ao nosso esforço e isso sim garante ou pelo menos ajuda a garantir o direito. Mas o NSS hoje reconhece, está lá na Instrução Normativa nº 20, né? E é um dos poucos países que reconhece isso. Então, isso é um avanço. É, fora a burocracia toda para você conseguir esse avanço, é, né? Julinho, deixa eu dar um recadinho agora. Vai lá, vai lá. Eu vou dar um recadinho para o pessoal de casa. Atenção. Eu fico tão nervosa nesse dia do seu direito. Eu fico tão nervosa. Eu queria, eu queria que a gente não falasse nada sobre o seu direito, que todo mundo tivesse direito de tudo, porque é simples, né? É só não ter interesse que tem direito. Bom, recadinho, está aqui a M Martã. É lá que você encontra produtos de fabricação própria com qualidade e tradição. Mais legal ainda? É que lá você tem direito de pagar 10 vezes, até 10 vezes sem juros. A promoção do algodão egípcio está imperdível. É, mano, gostoso, delicioso. 57% de desconto em alguns produtos. Aproveite, porque aí você deixa a sua casa no estilo e com muito mais conforto. Olha só uma dica. Jogo de lençol, 4 peças, queen size, 100% algodão egípcio, maravilhoso, 10 de R$ 29,70. É super macio. E na M Martã, você também encontra mais e muito mais promoção. Capa de ederdon, queen size, 100% algodão egípcio. Ting-ling, não ting-ling-ling. Egípcio assim. Várias estampas, 10 também de R$ 29,70. É muito fácil. Vai até uma das lojas M Martã e deixe sua casa ainda mais charmosa. Tem lojas no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos. E no Taubaté Shopping, em Taubaté, onde você fala com o Gaúcho, fala com a Carol e manda beijo para todo mundo. Julinho, muito bem. Beijo para todo mundo. Vai lá, Julinho. Beijão para todo mundo. Pergunte, pergunte. Professor, como garantir os direitos civis? Ou seja, plano de saúde tem direito? Tem. Em regra, sim. Esse direito também, novamente, fica a criar uma redundância, novamente esse direito não está escrito. Algumas operadoras de plano de saúde já entendem a união homoafetiva, a união homossexual, que o companheiro ou a companheira teria ou seria considerado dependente. Outros não. Outros, eu vou ter que entrar na justiça para conseguir esse direito. E lembrando que assim... Quando se entra na justiça, geralmente se consegue? Então, Solange, é complicado dizer, porque no Brasil nós temos jurisprudências, ou seja, decisões dos tribunais, dos juízes, que vão para ambos os lados. Ou seja, se pega um juiz mais conservador, fica difícil. Tem juiz que fala sim, tem juiz que fala não, às vezes dentro da mesma comarca. Então, o juiz da primeira falou sim, e o juiz da segunda falou não. Isso pode acontecer. Isso é autorizado pelo nosso sistema. Então, às vezes, a pessoa não entende isso. Mas é a interpretação daquele juiz em determinada matéria. Por que gera todo esse problema? Porque nós não temos a bendita da lei. Quando está lá o projeto engavetado. Sim. E aí acaba no esquecimento. Agora eu quero fazer uma pergunta para todo mundo que está assistindo. Eles deixam de pagar imposto que nem nós? É, obviamente que não. Então tem direito. Ficou nervosa. 9, 7, 11, 13, 13, opção 7, liberadíssima para você brincar com a gente. Tem presentaço, a gente continua com o bate-papo. Já tem gente lá, não é, Felipe? Ah, não. Agora vem ele. Os duendes. As bruxas do bem. O Deus já fala, sai capeta. Tudo bem. Lila, orienta. Sai capeta. Oi, boa tarde. Hoje eu converso com a Rosiane. Ela diz o seguinte, Lila, eu estou fazendo um curso de técnico de enfermagem. Eu já estou no último semestre do curso, mas eu não tenho certeza se é essa profissão que eu quero seguir. Puxa, será que eu fiz a escolha certa? Vamos dar uma olhadinha aqui, né, Rosiane? E você que está aí assistindo o programa? Manda um e-mail para mim. Escreva para lilaorienta.com.br Você manda o seu e-mail, conta a sua história, coloca um apelido, inventa um nome, faz uma pergunta, tá? E o tarô, ele não adivinha, o tarô orienta, tá? Nosso endereço, lilaorienta.com.br Como é que é mesmo o nome da nossa amiga aqui? Rosiane. Ô, Rosiane, calma. Você ainda não está trabalhando na área. Você fez o curso certo, sim. Olha, você é uma pessoa um pouco insegura, mas isso é natural, você está acabando de aprender uma coisa que é novidade. Só que você vai trabalhar com muito amor a hora que você estiver trabalhando. Pode ter certeza que você vai se dar muito bem na sua profissão. Aliás, Rosana, os hospitais, as pessoas precisam de gente boa para atender, tá bom? Um beijo grande, uma boa sorte. Fique com Deus. Tchau, tchau. Muito bem, Lila. Super beijo. Ah, qualquer dia eu quero conhecê-la pessoalmente. Ainda não conheço a Lila. É que tu conheceu? E lá. Caramba, tu está querendo me jogar cartinha. Mas vamos aí tomar um café. Fia da manhã gordada. 97111313, aliás, operadora que toma conta do nosso sistema. Por favor, eu não posso falar o nome. Eu queria falar, mas é assim, ó. Começa com essa letra. Começa com essa letra. Por favor, retome a nossa internet. Como é que é? Começa assim, ó. Para que a gente possa brincar com o pessoal de casa. E hoje tem 500 reais acumulado. Então, verdade. Pedro Mariano, solta a vinhetinha de Brasil, né? Você paga a conta em dia. Mas na hora de receber o serviço é um especulado. A coisa tá feia. Não é a coisa tá feia, Pedro Mariano? Ou o Julinho Mariano? Julinho Mariano. É mais fácil. Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Foge um pouquinho do tema, mas é que eu, como brasileira, não estou conseguindo entender. Como brasileira. É verdade, ou é mentira, que o nosso governo federal, na sua autonomia de Estado, fez um acordo com um país, que é o menor país do mundo, com um país chamado Vaticano, também como Estado, privilegiando... O professor até respirou. Não, mas a gente precisa saber. Privilegiando a religião católica no Brasil? Agora, já. Nada contra os católicos, que eu também sou, mas é? Agora, já. Na verdade, é sim. A Jeripoca vai ter. O Poder Executivo assinou já esse acordo. Assinou? Assinou. E agora mandou, encaminhou para o Poder Exilativo. Falta a aprovação do Senado. Não. O Poder Exilativo, através dos deputados, já falou ok. Já foi aprovado. Só está aguardando o Senado Federal dar ok. O problema, e aí é um problema grave, o problema que, em regra, o Brasil é um país laico. O que é isso? É um país com todas as religiões. E nós vivemos muito bem assim. O grande problema, com esse acordo, o Brasil passa a ter já um forte pé na igreja católica. Então, ele sai de um país laico e passa a ser um país basicamente católico. Ou seja, e se eu não me engano também, as escolas vão ser obrigadas a ter essa aula. Os alunos não são obrigados a assistir, mas, no entanto, as escolas vão ter que ter mais essa... Voltamos para o ano de 1700 e pouco, quando a igreja mandava em tudo, sabe aquela coisa? E era ela que comandava o país. É retrocesso. É retrocesso. Aí eu perguntei a Constituição. Então, no meu...